Queridos amigos, boa noite. Estou fazendo essa live de surpresa aqui, mas ela não é nem Salve o Mestre, nem Cinco Livros, não é nenhuma live do canal. Porque eu estou fazendo uma live hoje para falar sobre uma coisa que eu adquiri para melhorar o canal aqui. Como vocês sabem, eu venho fazendo essas lives desde março desse ano. E com receio de que este computador, onde estou fazendo a live agora, pudesse não suportar, devido às suas limitações, o funcionamento, a exigência das lives, eu resolvi adquirir uma máquina que tivesse condições de enfrentar o estresse de cobrança disso. então pesquisei cuidadosamente para achar a melhor opção no mercado e optei por uma marca que tem grande prestígio no mercado, que é a marca Dell. E já vou aproveitando para avisar também que esse não é um vídeo de propaganda da Dell. Ele não é nem de propaganda da Dell e nem tampouco, é bom que se avise desde já, de descrédito ou qualquer coisa que o valha da marca. Ele é apenas uma descrição para registro meu e para registro de eventuais problemas que eu possa ter futuramente. Ele é um registro do que está se passando com esse equipamento. Esse equipamento foi adquirido, foi a data em que eu entrei em contato com a empresa via telefone, para fazer a compra via telefone, foi a data do dia 6 de agosto de 2020. E a compra foi efetivada, segundo consta na própria certificada de garantia, que consta no próprio site da empresa, no dia 13 de agosto de 2020. Segundo a lei do consumidor, a insatisfação com o produto me permite a solicitação de reposição do produto no prazo de três meses, o que deverá acontecer, portanto, nos próximos dias. Essa é a razão porque eu também estou fazendo esse vídeo. Eu estou solicitando a Dell que faça a substituição desta máquina aqui, que é uma máquina, não sei se está dando, não sei se vai dar para ver aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui. Trata-se de, até com uma etiquetinha já com o meu nome, trata-se de um computador Inspiron, note bem, Inspiron não é desktop, é computador de mesa, nesse caso. Inspiron, eu não estou aqui com o número exato, mas ontem, numa conversa via WhatsApp, porque a Dell tem um atendimento via WhatsApp, e esse atendimento via WhatsApp foi acionado, aliás, pela primeira vez no dia 2 de outubro. Deixa eu procurar aqui, estou olhando aqui no celular, para achar, eu nunca lembro, é 3470. Aconteceu uma coisa curiosa para o começo dessa história, quando chegou, assim que o equipamento chegou na minha casa, ou um pouco antes, talvez, não me lembro mais direito se foi antes ou se foi quando o equipamento chegou na minha casa, eu recebi uma mensagem, se não me engano, da própria Dell, estou ainda procurando essa mensagem, não sei onde ela foi parar, em que a empresa dizia que esse computador não estava mais sendo produzido em linha, e, de fato, eu entrei no site da Dell logo depois de adquirir o computador e procurei o mesmo computador, ele já não estava mais. As páginas que eu tinha usado para ver a descrição do computador tinham desaparecido. isso eu não sei se isso quer dizer alguma coisa, enfim, de qualquer maneira, se você procurar hoje no site da Dell, você não acha mais o tal do Inspiral 3470, mas ele existe, está aqui, está aqui na minha mesa de trabalho e está também no site, eu posso fazer print da tela, da minha página, a Dell é cuidadosa nisso, tem uma página onde você tem todos os detalhes lá, o funcionamento da sua máquina. Ora, por que eu estou fazendo isso tudo aqui? Porque, a partir do dia 30, nos dois primeiras semanas, ele funcionou maravilhosamente. Deu essas duas semanas, começou ele a ficar lento, 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 e aí, no dia 30 de setembro, eu procurei o atendimento, descobri que havia esse atendimento via WhatsApp, entrei no site, descobri que havia esse atendimento, procurei, e só pude atender, efetivamente, no dia 2 de outubro, porque era um fim de semana, aquela coisa é fim de semana, aí, no dia 2 de outubro, eu fiz o primeiro atendimento, que foi para resolver, já nem lembro mais o que era, mas eu acho que devia ser essa questão da lentidão. Recebi as orientações, isso tendo tentado, primeiro, resolver o problema por minha própria conta, fazendo o assistente, que existe na própria máquina da Dell, para fazer as atualizações e tal, procurei todas as atualizações, e aí, então, fui atendido pelo atendente, e o atendente fez tudo o que podia fazer, e eu disse, olha, mas ela ainda não está boa, e ele disse, bom, aí é só se você comprar a garantia estendida. Esse é um dado que, aliás, muita gente tem reclamado, o site reclama aqui, tem reclamações sobre o valor estratosférico dessa garantia estendida em relação à garantia normal. Ou seja, se você quiser essa garantia estendida, aí você vai ter um técnico que vem na sua casa que pega isso. Excusado dizer que, quando eu falei isso ao telefone, foi me oferecida essa garantia estendida, mas não se dava, não ficava muito claro que era tanta coisa assim, né? Mas, enfim, eu disse, bom, eu não estou satisfeito, mas a conversa terminou aí, eu tenho todas essas conversas documentadas no meu celular. Depois, houve um problema com a entrada de som, eu não sei se vai dar para ver aqui, mas aqui, aqui, é onde é o ícone, acho que não vai dar para ver com essa câmera, mas é onde fica o ícone que indica que tem algum aparelho plugado de som. Um belo dia, sem mais essa, nem aquela, eu fui plugar um aparelho de som para ouvir, um som que eu tinha ouvido no dia anterior e não conseguia ouvir mais nada fora, só conseguia ouvir, eu faço as minhas lives usando esse microfone aqui, que é um zoom e ele entra no computador através da porta USB, então eu consigo uma qualidade superior de som, eu estou dando também aqui o making-off das lives para vocês, e aí eu faço essa conexão e aí eu uso, eu passo a usar só o zoom como microfone e eu conecto no zoom, fica conectado o fone de ouvido, ele tem essa saída para o fone de ouvido, só isso funcionava, nenhum outro device, nenhuma outra conexão estava funcionando, entrei em contato novamente, muito gentilmente o rapaz entrou em contato comigo, me orientou sobre as coisas que eu devia fazer, eu fiz e o negócio se restaurou, ao que parece, não sei porquê, a placa de som tinha sido tirada do registro de abertura do computador, sabe o regedit, ao entrar no computador você tem as coisas que vão funcionar, simplificando muito, tem as coisas que vão funcionar e aí não estava marcado para funcionar isso, era uma coisa completamente boba, mas a gente sabe que em computador é isso, demora um tempo para a gente, eu e o técnico descobrimos juntos o que se tratava, mas se resolveu tudo bem, passou isso ainda durante o mês de outubro, chegando agora no final do mês de outubro, quando foi no dia primeiro, dia primeiro não, perdão, quando foi no dia 31, foi isso? No dia 31 acho que foi uma sexta-feira, não é isso? Deixa eu ver aqui, dezembro, outubro, é, dia 31 foi sábado, dia 30 foi uma sexta-feira, né, e aí no dia 30 sexta-feira eu até assisti uma, participei fazendo perguntas e tal da palestra do meu, dos meus queridos amigos, do meu querido amigo Adriano, e que fez lá no grupo de estudos da Mônica, minha amiga, na ESPM, assisti, reencontrei todos os meus amigos via Zoom, como já fiz em várias outras situações, inclusive várias vezes nesse mesmo computador, e depois que isso tudo terminou, que a gente terminou se despedindo de todo mundo e tal, que a palestra do Adriano foi ótima e tal, eu desliguei, eu terminei as coisas, eu falei, vou ficar um pouco esse fim de semana, já que tem feriado, na segunda, eu vou ficar um pouco longe do computador, mas a gente não consegue ficar completamente, quando chegou no dia 2, no dia de finados mesmo, eu falei, vou ligar porque quero ver se assisto o filme na amostra, e aí liguei o computador, e aí o que acontecia? Eu abri o navegador, ou seja, vamos lá, aqui, agora vai ter que ser, vou ter que fazer esse, abrir aqui o navegador, Google Chrome, estou fazendo uma coisa louca, que é, e aí, assim, quando o meu navegador abre, ele mostra, não sei se dá para vocês verem aí, ele mostra, acho que não vai dar porque é luz, monitor é luz, então, mas ele mostra uma ruazinha de Portugal, de Lisboa e tal, e de repente ele não estava mostrando isso, estava ficando completamente sem nada, e aí eu toco a clicar nas coisas, falei, gente, a gente está sem internet, não, aí eu olho no celular, tinha internet, olho no computador da Grazi, tinha internet, olho no meu, no meu outro computador, nesse que eu estou transmitindo aqui agora para vocês, tinha internet, tinha internet em tudo, falei, mas que coisa estranha, e ele estava extremamente lento, extremamente lento, assim, nada abria, tudo ficava, levava séculos para abrir e tal, falei, será que é vírus e tal, passei o antivírus, nada, não deu nada, eu tenho um antivírus novinho, esse computador, repito, ele tem três meses de uso, na verdade, menos disso, porque ele chegou aqui em casa, eu não sei como precisar a data, mas, da entrega, mas com certeza foi depois do dia 13 de agosto, portanto, foi mais que um final, como eu disse, ele funcionou as duas primeiras semanas de setembro, ele chegou aqui em casa provavelmente no dia 30 de agosto, por aí, bom, aí, nada, eu falei, ele não está conectando a internet, mas todos os outros aparelhos da casa estão conectando, aí passei antivírus, e aí resolvi, eu já tinha visto umas coisas parecidas, falei assim, vou fazer a atualização dele todo, aí abri a ferramenta de atualização, fiz a atualização, primeiro ela deu errado, aí eu tentei de novo, já tinha acontecido antes, aí eu tentei novamente, funcionou, fiz todas as atualizações do Windows, até as atualizações optativas, todas, tudinho, 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 e aí reiniciei a máquina, como sempre costuma acontecer e tal, e aí observei uma coisa, a coisa óbvia, eu estava fazendo atualizações, portanto, eu estava baixando arquivos na internet, como é que podia ser que eu não tivesse, aí eu constatei a coisa mais absurda de todos, muito embora o computador estivesse conectado à internet, não houvesse nenhum sinal de erro na conexão da internet, e eu tivesse conseguido baixar todos os arquivos, eu não conseguia fazer com que nenhum navegador acessasse a internet. Muito bem, aí eu falei, bom, vou fazer algum teste, aí eu tenho aqui um programinha que não está, que eu não reinstalei agora, mas chamado YouTube Catcher, esse programa baixa vídeos do YouTube, e aí eu falei, bom, se isso é verdade, se ele está conseguindo baixar as atualizações, então o YouTube Catcher vai baixar vídeos, então deu outra. Fiz dois testes baixando vídeos, eu tenho os vídeos aqui, um deles, inclusive, é o pessoal do Fundo de Quintal, que eu adoro, e aí não é o Fundo de Quintal, a banda de pagode do Fundo de Quintal, é o outro Fundo de Quintal dos meninos lá que ficam pulando na areia lá no Maranhão. Aí eu baixei os videozinhos, porque não tinham quatro minutos e tal, só para ver como funcionava, tudo funcionando perfeitamente, a internet estava ótima, baixando tudo perfeitamente, na velocidade correta, tudo certo. Mas se eu abria o navegador, não importava se era o Chrome, se era o Internet Explorer, não acessa a internet. Aí eu falei com o meu amigo Paulo Hartmann, ele me sugeria usar um navegador novo, que até recomendo, chamado Brave. Instalei o Brave, nada. Aí eu já tinha, a essa altura, já tinha pedido novo atendimento a Dell. Bom, para encurtar a história, e isso não ficar longo demais, porque a gente já tem 14 minutos falando disso, o que aconteceu? No dia 3, portanto, ontem, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, ficou o técnico, chamado Eduardo, comigo ao telefone, ao WhatsApp, está tudo aqui, falando comigo e me dando instruções sobre como fazer isso. O que ele sugeriu? Vendo que isso estava acontecendo, ele sugeriu reinstalar o Windows, mantendo os arquivos que já existiam. Não sei se vocês já fizeram isso no Windows 10, é um processo muito demorado, por isso que levou tantas horas, porque demora muito, porque assim, o que o Windows faz? Ele apaga todas as atualizações, quer dizer, eu primeiro apaguei todas as atualizações, depois você pede para restaurar o Windows, e aí ele restaura desde antes das atualizações, só que você pede todos os programas que estavam instalados. Então, ele gera uma lista dos programas que você tem instalados na sua máquina, ele mantém todos os seus arquivos, eu tinha feito um backup por precaução, mas ele manteve todos os arquivos, e ele reinstala então tudinho. Então, eu reinstalei o Windows, junto com o auxílio lá do Eduardo, reinstalei o Windows todo, e, portanto, perdi todas as instalações, o que está me tomando um tempo, desde ontem até hoje, para reinstalar também todos os programas que eu tinha instalados, ainda não reinstalei todos. bom, e aí a expectativa é que, então, a coisa funcionasse, mesma coisa. Foi, então, e só, então, que o Eduardo teve a ideia de sugerir que eu conectasse o computador em outra rede. Eu falei, olha, não tem como, é um computador de mesa, onde que eu vou levar para conectar em outra rede e tal? Aí, lembrei do meu vizinho, falei, liguei, mandei um zap para o vizinho, falei, vizinho, será que você pode me emprestar a sua senha só por um tempinho para eu conectar, fazer um teste aqui? Vizinho emprestou a senha, eu conectei, pois no vizinho eu consigo abrir os navegadores e ver tudinho. E aí, eu quero fazer isso aqui com vocês, é o último passo, para que isso fique registrado. então, nesse momento, aqui, eu estou, vou deixar assim, porque assim está dando para ver. Nesse momento, eu estou com o meu computador conectado na minha rede. Aqui, eu não sei se vai dar para ver, né? Eu estou arriscando, mas na minha rede que chama, a minha rede chama Tic Tac, né? Então, eu estou com o computador conectado na minha rede. E aí, eu conectei na rede do vizinho. Então, o computador, se eu coloco na minha rede e eu clico, por exemplo, no wall, que é um teste, um teste básico, cliquei, já acabei de clicar agora, estou esperando a página carregar, enquanto a página carrega, eu estou falando aqui com vocês. Cliquei no wall e estou esperando a página carregar. Está ligado, o computador está ligado na minha rede. Deixa eu aproveitar e dizer enquanto a gente espera ali. Está aí. Não sei se vai dar para ver. Acho que não, vai ficar tudo branco. Mas, enfim, agora dá para ver. Está aí, sem internet. E aí, fala para verificar o endereço do proxy. Eu faço essa verificação no diagnóstico de rede do Windows. ele diz que tem um problema com o proxy. Mas não tem, porque eu estou, se eu fizer qualquer outra operação que não dependa do browser, ele vai conectar, ele vai funcionar perfeitamente. Muito bem. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o navegador e vou trocar para a rede do meu vizinho. Trocando para a rede, conectei na rede do meu vizinho. aí, uma vez conectado na rede do vizinho, está verificando o requisito da rede para ver se ele conecta. Eu ia dizer que, além disso, mas não está aqui por perto, eu vou ter que pegar ali. Além disso, todas as lives que eu faço nesse computador, e essa é uma das razões porque eu conectei nesse computador, uma das razões porque eu conectei nesse computador, eu comprei esse computador, é porque eu, nele, eu tenho a possibilidade de ligar um cabo Ethernet. O cabo Ethernet, para quem não sabe, é esse cabo aqui. esse cabo aqui, deixa eu sair da luz, eu achei que na luz ia ser melhor. Esse cabo aqui, então vai um no meu computador, aqui, o meu Inspiron 30, sei lá, qual é o número, e o outro vai no modem, ali, que fica na estante ali. Então, é uma conexão absolutamente superior. muito bem, conectou aqui, agora eu estou conectado na rede do vizinho, e agora eu vou abrir de novo o mesmo Google Chrome, e vou de novo tentar acessar o All, e aí, olha aí, na rede do meu vizinho eu consigo acessar o All imediatamente. Então, o que está acontecendo? E o mesmo se passa com todos os outros navegadores. Se eu abrir o Edge, vai dar a mesma coisa, eu nem vou fazer isso porque eu acho que já está mais do que provado, o que está acontecendo. Então, o que eu posso dizer? Por exemplo, quais são os prejuízos que eu estou tendo? Eu comprei esse computador para justamente fazer lives usando o cabo Ethernet. Eu não posso. Essa live que eu estou fazendo para vocês, eu estou fazendo no notebook, porque eu não posso fazer no meu computador, porque o meu modem que está ali em cima, ele está conectado na internet da minha rede, e na minha rede eu não abro eu não consigo conexão com nenhum browser. Primeiro problema. Então, fica inutilizado isso. Segundo problema, obviamente, usar para essa finalidade a rede do vizinho é muito complicado, porque eu estou gastando a rede do vizinho e aí eu tenho que fazer um acordo com ele para usar e o sinal é muito intermitente. Fiz o teste, sim, Adriano, fiz o teste com cabo Ethernet. a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, eu fiz com cabo Ethernet. Em nenhuma hipótese, nenhum browser conecta. Agora, quando eu pus o cabo Ethernet, por exemplo, os downloads de pacotes para poder fazer a atualização do Windows vinha tudo assim, porque o cabo Ethernet é fatal, ele consegue baixar todas as coisas muito mais rapidamente. Por isso é que, inclusive, o próprio StreamYard que eu estou usando aqui recomenda que a gente faça a live conectado com o cabo Ethernet. E é por essa razão que eu comprei o computador. A outra razão também é porque, por exemplo, num programa como Sábado Som, eu edito tudo porque eu não tenho como editar nesse notebook, Chromebook, ele não tem memória suficiente para que eu possa editar coisas. Então, eu estava fazendo durante muito tempo, quando eu precisava de uma edição, eu tinha que fazer essa edição online, que é um negócio que se alguém já tentou, é a coisa mais grotesca, do mundo, não dá nunca certo, demora séculos, você perde coisa e tal. E aqui eu estou na alegria, porque aqui, eu usando o Windows Movie Maker, a coisa mais banal do mundo, eu consigo já fazer uma edição de corte seco como eu tenho conseguido fazer para fazer os programas que eu dependo de edição. Então, me facilita muito a vida. E tem um terceiro detalhe, eu tenho aqui no computador também, eu tenho isto aqui, que se chama IRIUM Webcam. O que é IRIUM Webcam? É um programinha que você bota no computador e bota aqui no celular. E ele, então, conecta o seu celular com o computador. Deixa eu pegar o ícone aqui da IRIUM Webcam. Aqui, não sei se vai dar para ver, mas está aqui, o cantinho aqui, esse ícone que está no cantinho aqui, que é uma bolotinha, parece a cabeça do Lene do South Park, é o ícone da IRIUM Webcam. Quando eu abro a IRIUM Webcam aqui no celular, eu clico aqui, não vai funcionar agora. E por que não vai funcionar agora? Porque a câmera do celular tem que estar conectada no mesmo Wi-Fi onde está conectado o computador. Ora, se o meu computador está conectado no Wi-Fi do vizinho, a minha câmera está nesse, nunca vai dar certo. Se eu conectar nesse, eu não consigo fazer nada. Eu estou citando três exemplos, somente três exemplos dos prejuízos que eu estou tendo. Os prejuízos são outros. Eu suspendi um programa na terça-feira agora porque eu estava, fiquei, como eu disse para vocês, no atendimento com a DEL até três e meia da tarde, quase quatro horas da tarde e era cinco e como o problema não foi resolvido, em simultâneo eu liguei para o 0800 da DEL, para o setor técnico e pedi a eles, eu disse para eles que eu quero a substituição da máquina de acordo com o código do consumidor. Também fiz uma reclamação no reclame aqui, eu já fiz todas as reclamações iniciais, ainda tem outras que eu posso fazer, eu posso ir ao Ministério por tudo isso. Mas, por enquanto, eu estou ainda dando um crédito à DEL para a resolução desse problema, mas eu também já descortinei o problema aqui, já mandei um e-mail para a DEL USA para chamar a atenção deles para o fato de que a marca deles no Brasil está sendo depreciada, mandei mensagem dentro do próprio ambiente da DEL para a própria DEL avisando que eu quero a substituição da máquina, mas o técnico que me atendeu ao telefone no 0800 me disse que se for constatado um problema na própria máquina, precisará haver o técnico aqui para constatar o problema na própria máquina, se houver necessidade de substituição de peças, eles vão fazer as substituições de peças, mas ele fica insistindo em não admitir a possibilidade da substituição da máquina e eu estou já determinado a isso. O atendente, por outro lado, que ficou comigo às quatro horas ontem, se assim, o problema, está escrito aqui, o problema não é da máquina, o problema é da sua rede. Eu disse, ok, chamei o atendimento do meu provedor, eles ainda não vieram, mas eu tenho absoluta certeza que eles não vão resolver o problema porque o problema não parece ser da rede. Por que não parece ser da rede? Porque esse notebook está funcionando na minha rede, o notebook da Grazi está funcionando na minha rede, o meu telefone está funcionando na minha rede, portanto, todos os poucos equipamentos que tem aqui em casa estão funcionando na minha rede, menos o computador de dois, três meses da Dell, que funciona sim na rede dos outros, mas não nessa. Então, eu não sei se é um problema da rede ou do meu computador, é claro que o pessoal da rede ainda não veio, mas eu estou achando muito estranho que todas as máquinas funcionam, menos a máquina Dell. então eu quero entender o que está se passando, eu cheguei a cogitar a possibilidade, conversando com o Paulo, então, Adriano, eu cheguei a projetar essa possibilidade, será que a máquina não está com um DNS ou um IP que está conversando com aquele que está no roteador e aí ele não consegue encontrar aquele que está designado no roteador por conta de alguma coisa que aconteceu nesse processo? Detalhe importante, eu desliguei o computador na sexta-feira e só religuei ele no dia 2, dia de final. Ele não está com vírus, já fez várias verificações, não é vírus, mas ele não funcionou antes, não é? No entretanto, quando o menino que me atendeu pediu para tirar as atualizações, havia ali uma atualização feita no dia 1º e no dia 1º eu não liguei o computador. Algo estranho tem, não é possível. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, desculpe aborrecer aqueles que estão me assistindo, eu já vou encerrar agora, já é muito para isso, 27 minutos para falar disso, mas de qualquer forma eu estou fazendo isso aqui principalmente para mim mesmo, também como uma certificação perante testemunhas de que esse fenômeno está acontecendo e de que esse vídeo que eu estou fazendo aqui vai ser em seguida retirado daqui e colocado sem playlist lá no meu canal Arte ao Vivo, para funcionar como documento de comprovação de que hoje, no dia 4 de novembro de 2020, o problema que apareceu durante o feriado continua acontecendo, não houve solução e que eu estou optando, estou achando melhor, é a minha escolha como cliente, achando melhor que a máquina seja substituída. e aí cabe a Adel ver se eles vão atender o meu pedido ou não, porque eu sou um cliente insatisfeito com o produto, um produto muito novo para dar esse tipo de encrenca. É isso, minha gente, muito obrigado a todos que assistiram, que colaboraram aqui, e eu, colaboraram, não que ninguém colaborou em nada, tiveram a paciência de ver essa bobagem aqui, que, enfim, é uma questão minha, principalmente, mas, assim, também eu faço isso como uma forma, embora não seja um vídeo oficial do canal, é uma forma de dar uma satisfação, por isso que eu chamei o vídeo de um comunicado aos amigos, para os amigos saberem disso, e aí vocês examinem as suas pretensões futuras com relação ao uso de alguma máquina, é isso. Tá bom? Muito obrigado, e sexta, quinta-feira, já voltamos, quinta-feira não, perdão, sexta-feira já voltamos às atividades normais do canal. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.